Oi gente, tudo bem? Hoje chegou a minha placa de 100k E na hora da equipe que eu tive que tirar tudo e não tava saindo O que importa é que tá dentro, né? Manu, nunca na minha vida eu ia imaginar Que um dia eu ia ganhar uma placa de YouTube Gente, ele vem assim Eles deram uma carta assim Eu acho que eles dão pra todo mundo Gente, olha o que a Alicia fez, mano A etiqueta belas Passei 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 Um Mostra tem kan Passei Sônia Adakah Sônia Sônia Pat Vamos lá. Vamos lá. Oi, gente. Eu tô indo lá comprar um sorvete chamado Pinzu. Meu Deus, tá nevando. Porque a minha família queria comer muito. Então eu tô indo lá buscar o sorvete. Eu tô indo lá comprar um sorvete. Gente, o fato de que eu, sendo uma menina... Ai, meu Deus, tá meio escuro. E eu não ter nenhum medo de sair à noite pra comprar alguma coisa, alguma comida nas ruas. Seria muito surreal isso no Brasil, sabe? Essa é uma das coisas que eu mais gosto na Coreia. Mas não tem nada a ver com a Coreia. Ah, tem um mutir. Ah, te gostou, não te achou? Um mutir. Ah, mas eu gostei. A gente veio aqui passar rapidão no shopping. Hoje, a gente tava vendo a TV, né? Aí, falou que o governo coreano, eles autorizaram a gente a tirar a máscara em lugar público. Só que assim, ninguém tá sem máscara aqui. Então a gente botou também. Ah, eu gostei. Obrigada Obrigada Gente, guess what? A gente voltou nesse shopping pra Imprimir mais coisas Só que eu não vou imprimir Porque eu não fui preparada, entendeu? Então só ali você vai imprimindo Aí, primeiro Tá azul Tchau 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 Obrigado. 2BDM? Sim! Vamos começar a fazer o jogo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não! Sabe a TV-15 . . . . . . . . Jovem! 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 Não é inglês, então eu acho que a minha voz é muito boa! Bom dia, eu estou muito feliz! Esse é o quarto do dormitório que a gente está ficando, eu e mais duas meninas. E na hora que está tudo bagunçado isso aqui, é bem pequeno o lugar, mas é bom. Tirando o banheiro, nem vou mostrar de tão feio que é. Mas enfim. Deixa eu mostrar a vista. Aqui, na verdade, é uma universidade, é uma faculdade, chamada Yonsei. E aí Aisem 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 Oi gente, eu tinha voltado do acampamento ontem E foi tipo uns 3 dias Vai, 3 e meio E foi muito bom o acampamento Acho que eu nunca fui em um acampamento assim, muito grande Eu vou até mostrar pra vocês um vídeo de quantas pessoas que tinha lá no acampamento Então foi muito grande Aí tipo, eu fiquei muito feliz de ver toda essa gente dançando assim, pulando, louvando E o fundo do coração desse, entendeu? Eu nunca tinha experienciado isso No Brasil eu tinha ido pra vários acampamentos assim, em missões das igrejas E as igrejas, só que não com muita, muita gente A maioria das pessoas, a maioria não, quase todas as pessoas eram da minha idade Acho que mínimo tinha pessoas desde o oitavo até a terceira do médio Então, óbvio que foi bem mais legal Eu podia, assim, aproveitar mais o acampamento Se vocês tiverem uma oportunidade de ir pra um acampamento de uma igreja Mesmo que vocês não acreditem em Deus, não forem, assim, religiosos Se tem algum amigo seu, amiga sua, parente, sei lá Pode convidar pro acampamento da igreja deles Vai porque eu posso te garantir que vai ser muito legal Esse acampamento foi muito bom Porque realmente me tocou no meu coração E eu sinto que o Espírito Santo Espírito Santo Holy Spirit Eu não sei explicar, mas eu senti a presença dele, sabe? Então, foi muito bom Eu sei que alguns de vocês não devem acreditar em Deus Ou não tem nenhuma religião Ou, sei lá, não tem nenhum interesse de falar ou saber sobre religião Então, se por acaso vocês tiverem uma oportunidade de ir pra um acampamento Vai E eu tenho certeza que você vai amar E vai ser muito bom Ah, e eu não consegui gravar muita coisa Porque eu esqueci também Eu tava muito focada no que tava acontecendo Então, eu não peguei o meu celular e comecei a gravar Pelo menos eu consegui gravar algumas partes, né? Porque teve bem mais coisa do que eu mostrei pra vocês Eu conheci muitas pessoas boas também Sério, vai por mim Se vocês tiverem qualquer oportunidade de ir pra um acampamento Vai Tchau Tchau